Olá! Segundo dia de Vlogtober. Estamos conseguindo, gente. Eu passei a manhã, agora são 1h da tarde. Olha quem tá aqui! Ele tá trabalhando de casa hoje. Hoje é quarta-feira e são 1h da tarde, gente. Não, eu não acordei a 1h da tarde, eu acordei às 9h da manhã. E eu tive que editar o vídeo pra vocês, tanto o vídeo de conteúdo normal, tipo pro YouTube, quanto o vídeo de vlog, o primeiro Vlogtober. E eu estou agora compreensando eles ainda no computador, e aí sim eu vou poder postar eles. Demorou tanto tempo, juro, desde as 9h até 4h, 1h da tarde. E eu tô comendo pizza! Tô comendo uma pizza que eu tava afim. Quarta-feira é um dia onde eu não tenho aula, não tenho nada, então é um dia onde eu fico em casa. Normalmente é um dia que eu pego pra estudar, tá? Então é um dia que eu estudo as minhas coisas. Eu tô só terminando de editar o vídeo, e aí eu vou ficar estudando aqui em casa. Eu vou começar já a meio que preparar algumas dissertações que eu tenho pra fazer. Alguns trabalhos. E ver se eu consigo já adiantar isso aqui hoje pra vocês. É pra vocês não, pra mim. E aí eu acho que é isso, gente. É um dia bem mais tranquilo, sabe? Eu fico em casa só estudando mesmo, colocando as coisas em dia. E editando o vídeo pra vocês. Eu vou dar um break agora, porque eu juro, eu fiquei, tipo, das 9h a 1h. Eu fiquei muito cansada, velho. E... Editando e comendo uma pizza. Então eu vou esperar acabar. Acho que eu vou assistir alguma coisa. Eu ainda... São 2h30. 2h30 da tarde. E eu acabei de postar o meu primeiro vídeo, né? Que é como eu vou fazer meu enjel. E... Estou tentando esperar meu vlog. No... Estou fazendo comprensor. Sabe quando você compra... Compra... Compra essa? Compra essa? O que eu acho que eu vou fazer? Tem... Deixa eu ver aqui as minhas matérias. Eu tenho ali uma matéria que eu acho que eu já posso começar ela. E, na verdade, eu acho que eu tenho duas provas. Quer ver? Deixa eu ver aqui a minha agenda. Vou mostrar pra vocês. No final desse mês eu tenho uma prova... Um assignment, né? Um trabalho pra entregar. Mas aí eu quero ver no mês de novembro. Aí dia 6 eu tenho economic growth. Tá? Então... Eu preciso começar economic growth. Vou começar economic growth. É melhor. Eu tenho aqui... Gente, eu não sei vocês uma dica, mas eu... Normalmente quando eu vou fazer trabalho, é... Tipo, trabalho na escola, tipo, de sessão. Então, eu sempre faço através do meu Gmail. Que a gente tem um Gmail da faculdade. E eu sempre faço meus trabalhos pelo Google Drive, sabe? O Google Drive do e-mail. E eu faço meu documento, salvo meu documento lá. Por quê? Se alguma vez eu esquecer o meu... O meu computador em casa e eu precisar entregar um trabalho. Eu... Eu posso... Acessar em qualquer... Eu posso acessar através de qualquer outro computador, entendeu? Então deixa eu mostrar pra vocês, ó. Ó, esse aqui é o meu... O meu Gmail da faculdade. Aí aqui, ó... Deixa eu voltar mais um. Tem uma pasta aqui. Que é uma pasta de uma das minhas matérias. Que chama economic growth, tá? E aí... Essas... Cadê? E aí, ó... Eu clico. E aí aqui tem o meu documento. Esse documento é o meu primeiro... É... Assignment que eu tenho que fazer. Essa aqui é o tópico, né? E aí eu meio que dividi o assignment já. Eu vou fazer 100 palavras a introdução. 250 palavras. É... Explicando a primeira... Respondendo a primeira pergunta, tá? Vou colocar 300... Três referências pra cada 250 palavras. Aí de... O corpo... Vou fazer 500 palavras, tá? E eu vou responder... É porque aqui ele fala pra você fazer briefly, tá vendo? Ele fala pra você fazer brevemente. Explicar é brevemente. Então não é pra você explicar muito, né? Aí aqui o corpo... Vou fazer de 500 palavras. Vou colocar seis referências. Tá? Que eu vou ter que colocar aqui. E responder essas perguntas. E aí aqui eu vou terminar a fazer mais 500, tá? Então eu já fiz 100... 100... 250... 350... E aí eu vou concluir. Com mais 150 palavras, tá? Finalmente... Já estou quase postando o vlog pra vocês. Ai, minha dor, gente. Sério. Fui esperando editar. É... São três horas da tarde. Que beleza, né? Eu vou... Fique comendo assim agora. E aí eu vou tentar estudar. Começar a fazer já um dos meus trabalhos. O que que eu vou comer? Gente, não sei se vocês conhecem aqui, mas sério. É muito bom. É a melhor coisa da vida. Vocês, gente. Sério. Quem vier pra cá, por favor, comam. Porque é maravilhoso. Eu não sei nem explicar. Todo mundo que eu sou da minha família inteira que vem aqui, come. Porque é muito bom. E chama... Salted Caramel Stick Toffee Pudding. E sim, eu estou de pijama, gente. Eu não tirei meu cupom hoje. Ó. Aí você vem nesse bolinho assim, ó. Peguei um bowl. Tá vendo? Vou colocar no micro-ondas. Gente, sério. Olha isso. Ai, meu Deus. Esse é tão... Olha. Ai, que delícia. É um bolinho. Só que ele tem esse caldo no meio. Ah, meu Deus. É muito bom. Então é isso. Eu vou comer. E aí eu vou estudar. E aí eu vou estudar. E aí eu vou estudar. Se inscreva no canal Se inscreva no canal E o material dele é excelente Eu amei O vestido é lindo Tá aí Agora eu já dou um segredinho Qual que vai ser a cor Das madrinhas Opa, caí aqui O único problema, gente É que talvez Agora eu estava analisando essa cor Não sei se é a cor certa Pro casamento da minha irmã Madrinha Gente, eu comecei a falar português com ele Eu comecei a falar português Pra ele assim What do you say? Eu comecei a falar assim Ai Eu acho que eu errei Eu acho que eu coloquei a cor Eu falei assim Ai, eu acho que eu não sei Eu peguei a cor errada Eu comecei a falar assim E ele assim Que? Eu falei Eu acho que eu comecei a pegar a cor errada E ele tipo Eu não sei se eu estou falando Eu estou falando português Fiquei Ah Vou voltar a estudar, gente Que eu estava aqui Minha mãe me ligou Não, minha irmã me ligou Na hora que eu estava filmando Minha mãe me ligou 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 Eu vou agora responder um pouquinho Os comentários de vocês Vocês responderam algumas coisas Vamos ver Vamos ver Come on Você já sabe que é a gordinha A Coca fica esperando ali Bonitinha, normalmente, né Ele me segue Toda vez que eu vou alimentar ele Ele me segue e ainda tem que subir aqui em cima Né, gato? Dá licença, por favor Então, eu dou a roiocanã Indoor E aí, whisky, dá licença, meu filho Ele gosta de ficar aqui Eu dou, tipo, eu dou 14 pro whisky E dou Na verdade, eu dou 12 pro Coca E aí, 15 pro whisky E é, tipo, não é só Peraí, deixa eu Senão eu não consigo me concentrar Então De manhã, eu dou 26 pro whisky, né E 22 pra Coca E aí A tarde Aí, tipo, as 6 agora São 6 horas da tarde Eu dou 15 pro whisky E depois dou 12 pra Coca E aí, à noite, lá pra 10 Eu dou mais 15 pro whisky E mais Mais 12 pra Coca Então É assim que reparto Eles comem uma grandona de manhã E aí Uma É E aí Duas repartidas à noite Gente, já são 6 horas, gente Eu estava lá estudando um pouco Aí Que mais Ai Vida Daqui a pouco eu vou tomar banho Estou respondendo nos comentários Eu estava mudando o meu layout do YouTube Peraí que vocês estão meio tortinho Estava mudando o meu layout do YouTube É Porque Eu não estou mais com aquela empresa que eu estava antes E o meu layout estava falando, tipo, Style Hall Mas eu não estou mais com eles Então Nem Tipo, não faz sentido ficar com a figura, sabe Então eu troquei Aí eu respondi alguns dos seus comentários Cara, eu fiquei aqui o dia inteiro sentado nessa cadeira Tipo Gente, está muito frio Estou comendo cani Hum Muito bom Está frio Eu vou Colocar aqui o Aquecedor Hoje fez 2 graus Ai Que beleza Gente, eu vou Não sei o que eu vou fazer Acho que eu vou assistir um pouco de TV Eu já fiz Nossa, trabalhei muito hoje Sério Não parei, tipo Não parei De frente da tela Estudei Editei Resolvi uns trecos O que você está fazendo, enfim Acho que alguém gostou de cani Você gostou? Tomei banho Eu com a minha toquinha de sempre Gente Caraca Gente Que Que Olha Essa falha Nossa Olha o cabelo Eu tenho muita mania de colocar o cabelo pra cima Gente Prender o cabelo Tipo Está dando falha, sabe Vou aplicar isso aqui Estou mei 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 Você precisa Tence Seu face Ou algo O Johnny tá doente, então a gente não tá doente O Johnny foi no físio Alguém me perguntou pra eu Alguém pediu pra eu falar sobre Esse trabalho que eu fiz Gente, foi um internship, né Summer Lá na Paramark Que é uma loja que vocês devem conhecer E eu fiz na área de sourcing Não é exatamente a área que eu queria Eu queria na área de buy, de compras Porém Melhor isso, né? Melhor a gente entrar Na empresa, porque daí a gente já consegue alguma Experiência na área de moda Na empresa de moda Então eu tava só tentando entrar Mesmo que não fosse uma área que eu queria Porque daí pelo menos eu já tenho experiência Numa empresa de moda, entendeu? Então é legal, vou dar a dica pra vocês Se vocês quiserem Tipo, penso quando vocês tiverem Então eu vou ficar pra um emprego Se vocês, de algum lugar, vocês ficarem Na área, tenta entrar na empresa, sabe? Mesmo que você, tipo, entre num cargo que não seja o que você queira No começo Depois você muda Ou pelo menos já vai te dar uma experiência Naquela Naquela Tipo de empresa, né? E aí você consegue trocar pra outra Então eu queria algum tipo de empresa de moda Então eu consegui na Paramark Que era aqui Eu ficava na mesma cidade que a minha E não entrei na área que eu queria Mas foi uma área também legal Mas o que é importante É que me deu experiência, sabe? Oh, Muni, Muni Muni, Muni Ó, eu deixei uma cadeira aqui Do lado da minha Porque eles gostam de deitar, né? Muni, Muni Né? Muni, Muni Ai, gente Esse é um gato tão lengoso Mãe, não gosto de que você passa creme na tua mão E depois passa a mão em mim Não gosto Muni, Muni Eu chamo ele de Muxi Muxi, gente Eu não sei porquê Ficou, pegou, pegou, pegou O Johnny me chama de Bocadillo Aparentemente é um sanduíche É um sanduíche Em algum lugar É um tipo de sanduíche em algum lugar Ele me chama de Bocadillo Aí ficou Bocadillo Acho que era Espanha Não sei se vocês são iguais a mim Mas eu sempre boto, tipo, dentro do sofá E eu deixo meu cabelo molhado, tipo, aqui em cima Pra ele não molhar minhas costas Gente, eu tô aqui, ó Literalmente Completamente deitada Eu acho que eu judei pro longe de computador Porque, tipo, resolvi tanta coisa Fui bom Não parei, desde só Então eu vou assistir A Vida Secreta dos Pés 2 Estou assim de relaxar E assistir uma coisinha Legal Então E aí eu acho que o Johnny vai cozinhar Se ele cozinhar a tempo Até as 8 horas O vegan A gente vai comer uma comida vegana É bem gostosa Só que eu tô com fome Acho que eu vou comer uma sopinha, se não Mas... É... Eu mostro pra vocês Gente, o Johnny cozinhou o vegan chili E aí a gente fez rice Gente, várias coisas que a gente cozinha é vegan Só que, tipo assim, a gente não é vegan, sabe? A gente tenta ser vegan a maior parte do tempo A gente, tipo, tenta diminuir muito O consumo de comidas, tipo, de carne Mas... Não vamos falar que é Porque não é A gente come, assim A gente não... A gente come, sabe? Carne Então... É... Como vocês viram, já vi que fiz o... É... Carne de peru Então, assim É... Mas a gente tenta, tipo, diminuir, sabe? A gente faz pelo menos... No mínimo uma vez por semana Mas a gente faz em várias porções Grandes porções Que daí dura, né? Gente, aí tá o prato! Vigantili Coitado do Johnny, tá doente Vigantili com arroz Hum, hum, hum Bom, gente, é isso Esse vlog foi bem mais parado do que o vlog de ontem Porém, é a minha vida hoje Realmente é um dia que a gente vem em casa Só que foi muito cansativo, gente Eu fiquei na frente do computador o dia inteiro Tipo, sem parar, sabe? Então, assim Foi aquele dia mentalmente cansativo Amanhã vai ser um dia bem mais... Um pouquinho mais animado Porque amanhã eu tenho que trabalhar de qualquer jeito Aí, o nosso trabalho A gente vai almoçar Nesse restaurante libanês Que com... Porque a gente vai comemorar a aniversidade de duas moças de lá E... Então, vamos ver se eu consigo mostrar um pouquinho daquilo E aí, à noite Eu e minha mãe A gente tem um evento na John Lewis Que ela marcou pra gente Então, vai ser legal, sabe? Mas... Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Não esqueçam de curtir Dê um like Beijinho E tchau! Tchau! Tchau!